Bom dia, bom dia Hoje não tem ovelha escolar porque jogou lá não tem aula Estamos aqui, eu, Tufon e Rajar E vamos embora Disse o cara que ele ia chegar Sete e meia, vamos ver Então é isso, só agradecer a todos vocês aí Muito obrigado, parabéns as pessoas aí que estão Fazendo toda essa mobilização aí Pelo pessoal do Sul, parabéns mesmo É hora de mostrar mesmo, né meu Até brigar pra ver quem te dá mais É isso aí, vamos brigar pra ver quem te dá mais Gostei, é Treta, intriga, pra ver quem te dá mais Vamos embora Tá sendo Tá sendo pro bem dos caras isso aí no fim Das pessoas que estão necessitadas É, valeu Vamos lá na intriga, para Rajar, dá um tempo mano Porra, eu me lambeio a manhã inteira agora Fizemos uma caminhada da saúde E assim É isso aí, não tem que ficar fazendo vídeozinho no meio da enchente Você entendeu? Mas tem que ir lá fazer o que você tem pra fazer e já era Acabou Para com esse negócio aí de sensacionalismo É foda Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas a minha opinião é essa O Chorão já fazia isso, já falava Ele ajudava várias pessoas de boca calada Ninguém nem sabia, infelizmente Com o falecimento dele Várias pessoas ficaram aí na mão, né? Porque não tinha nada escrito Não tinha nada que Obrigasse alguém a pagar alguma coisa Para as pessoas que ele ajudava, né? Mas é isso aí Muitas coisas as pessoas só ficaram sabendo Depois que ele faleceu, né? Das benfeitorias que ele fez Dos donativos, etc Salve, Feb! Fernanda Cadá bem ligado da rifa Puta que é o pariu É foda, né, Titi? Só o meu Mas já estamos aqui em plena atividade Rezando, olhando Tentando que as coisas Saam da melhor maneira possível, né, meu? O que foi, Raja? Tá louco, mano? Opa! Ó! Vai, senta aqui no meu Vamos ficar quieto Vai, senta aí, mano Pronto, pronto, pronto Tá piscando e tá gravando É isso aí, pessoal Vamos embora Estamos com problema de gravations na moto Tô precisando de uma cão Duda céu não me atende, caralho Entendeu aí, Duda céu Porra, mano! Manda mensagem pra mim Vou ter que comprar em outro lugar A câmera Quero dar o dinheiro pra você, cacete É Foda, mano Ai, caralho, lombada Lombada, Raja Puta merda Vamos embora Então é isso aí Sabadão de alegria De atividade De produção Né? Pra quem não é Descansa Ou tá no rolê Também na diversão Também é muito legal Né? Você vê na minha caminhada Que eu faço Nas horas de manhã Lá de sábado Caralho De sábado tem um pessoal que se encontra Um pessoal grande, mano Um pessoal grande mesmo Várias pessoas Tipo 15, 20 pessoas Vou fazer uma corrida Caminhada Em grupo Mas eu só vejo os caras de sábado Será que isso dá resultado? Pode dar esse resultado De prazer De encontrar Mas resultado físico Só uma vez por semana Acho que não vira Mas é melhor do que não fazer nada Né? É Também tem essa Melhor do que não fazer nada Hoje faz 11 5 meses que Ana faleceu Dia 11 Dia 11 de dezembro Ela se foi Pelo menos deixou Por volta das 14 horas Era mais ou menos E é isso aí pessoal Eu tava falando hoje Que o conformismo Faz parte do seu luto Né? Você desapegar da pessoa É Se conformar Que ela foi embora Né? Você não vai mais ter convivência Terreno aqui com ela Eu não sei pra onde ela foi também Nem pra onde ninguém vai Se é pra lá Se é pra lá que eu irei Né? É Essas as incógnitas da vida Dá pra entender? É bem complicado Viu pessoal? Pô Cadê o óculos Mano? Cacete Sumiu o óculos que eu fiz Eu sentei em cima dele Mano Só tem uma lente Até o lente sumiu Como que eu vou ler Com uma lente só? Rogério Kiel Glauber Gustavo Aldiguerre Davidson Santos Juninho Juninho Leozinho Motoboy Aqui no Youtube Gabriel Coimbra Caralho Tá foda hein mano Com uma lente só Não vai dar pra ler Infelizmente não sei onde foi parar o óculos Tava aqui agora Agora nesse menino Mas as coisas tem essa tendência Infelizmente Calma aí Vai rajar Nada de óculos Sumiu o óculos Não pode né É Sumiu o óculos mano Vai Tia Zinha Tá muito punhinhainha Aqui pro meu lado Vai Então é isso pessoal Vamos que vamos Não podemos parar Não desanime aí Pro que tal que seja o seu problema Né Ele tem solução Você vê essas pessoas Que tão lá no sul Puta que pariu Não pode falar que isso é uma provação Isso não pode ser provação de Deus Eu não ia fazer isso É É Infelizmente é o homem Que tá mexendo na porra da terra Né Ser humano Ser humano É o causador De todas essas desavenças Que estão havendo aí É o que eu falei Eu não vou Eu não estarei aqui Pra ver o pior É porque eu já Já vou ter ido embora Filho Pode ter certeza É Vou ter falecido Mano Deu pra entender Agora os seus netos Aí bisnetos Esses vão sofrendo Não vai ter nem água pra beber A não ser que os casos Dêem um jeito no mar Tirem o sal da água Façam alguma coisa Porque Caso contrário Eu acho que vai ser muito difícil A sobrevivência Ou sim vai Ou sim vai Eu vou ter que usar o óculos Uma lente só Pra oito Oito minutos Olha Veradinho O que está acontecendo Mano Tudo é dificuldade Tudo Tudo Rodinho Rodinho vendeu o carro dele Rodinho meu filho Vamos lá Quem vai comprar Você vai comprar um GT Ai que pariu Olha o policia lá A policia não vai gostar De ver você aí no copiloto Tem o Rajá Dá um jeito de passar por eles Rápido Rápido e rasteiro Rápido que faceiro Que nem diz o pessoal lá do sul Oxê Acabem calma aí Não vai lá tirar água Pro polícia Né mano Passa uma batidão Vamos ver Até onde Vai ter alguma coisa aqui Que tá um negócio Cheio de sol Vixe Ligou o Spotlight Ligou o Spotlight Fudeu hein mano Tá mais lento o fundo Onde foi parar meu óculos Depois você vê pro meu colo Que ele sumiu Achei a lente Achei a lente E o outro óculos Vamos ver Se eu consigo colocar a lente aqui Se conseguir vai ser bom hein Esse óculos aqui é legal Ó o tiozinho Vai bater aí o careca Filha da puta Meus amigos bombeiros Meus amigos bombeiros filhotes Quem tem amigo tem tudo nessa vida Pode ter certeza Passar aqui né Comprar um ponto Escarra Arrumei um outro óculos Fiorino ficou zero pessoal Troquei O comutador aqui da chave 250 Zero Arrumei a chave de seta Arrumamos a parte elétrica E arrumamos o bend Acabou Agora só preciso trocar o vidro dianteiro Que eu bati ele Na placa da loja Mais uma cena Grande roupa Bonita hein Cacetas Cacetas das cacetas Ó vocês dois vão ficar bem quietinhos aqui Mano Tchau